Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje falando ainda sobre a 99, mas antes adquira uma cota 21 centavos o nosso Virtus e eu mesmo vou entregar na sua casa em qualquer lugar do Brasil, 21 centavos apenas e você já pode concorrer a mil reais na hora que eu vou entregar para você na hora através do PIGS e ainda você continua concorrendo aí ao Virtus, é o Virtus Highline 2022 com 35 mil quilômetros então logo esgote todas as cotas que já está com mais de 70% e quase 80% já então corre aí, adquire e de repente eu vou aí na sua cidade, em qualquer lugar do Brasil, entregar esse carro para você o link está aqui na descrição pois é, sobre essa situação da 99 aí, da tela travada com dois segundos para depois você aceitar eu estou fazendo alguns testes aqui e para mim não está dando muito certo quando está ali ainda o 2, tudo bem, eu cliquei e não aceitou mas com o número 1 ali, com 1 segundo, já acabei aceitando então, 99, dá uma acertada nisso porque acho que 2 segundos está muito pouco e a gente continua aí aceitando as corridas sem querer como vocês sabem, se você aceita a corrida e não faz ela você pode ter uma baixa taxa de finalização ou seja, alta taxa de cancelamento porque você vai cancelar a corrida que você não interessa que você aceitou sem querer com isso, a 99 está com um programa aí de suspensão de 5, 10 ou até 15 dias de acordo com o número de cancelamentos que você faz de taxa de finalização muito baixa então, fica esperto com isso e a gente pede para a 99 dar uma melhorada nisso 2 segundos não está sendo suficiente e a gente continua aceitando sem querer corrigi isso, dona 99 e se puder, pelo amor de Deus coloca uma tarjeta ali para a gente deslizar e aí fica mais fácil então, esse negócio de aceitar clicando em qualquer lugar da tela não está legal para nós se vocês concordam comigo, deixe aqui dizendo que vocês também acham que não está legal desse jeito e que a tela deslizante ali o ícone deslizante fica bem melhor para que a gente possa aceitar só aquelas que a gente realmente quer fazer certo? ó, 15 dias sem fazer viagem suspenso é muita coisa, hein? 99, dá uma melhorada nisso para que a gente possa continuar fazendo aí as viagens com vocês uma outra coisa que eu quero passar para vocês aqui é sobre o programa Rota 99 esse programa eu já fiz dois vídeos e eu vou deixar aqui no final para você assistir e você entender certinho como funciona são quatro fases de acordo com a fase que você vai passando você vai tendo uma série de vantagens entre elas, quatro destinos menores taxas campanhas esse corre-ganha-emendo vai ser mais atendimento humanizado entre outras coisas que você tem aí de benefícios é lógico que para você passar as fases você vai ter que fazer as viagens de acordo com as viagens que você faz você vai ter uma pontuação às vezes é um ponto às vezes é dois de acordo com o horário, o dia que você trabalha e também tem que ter uma nota 4,85 no mínimo então com isso você vai galgando aí outros patamares chegando a outras fases até chegar na quarta fase na quarta fase você tem direito aí a uma cesta básica se você já trabalha se você já faz 99 se você já está aí nisso nesse negócio não custa você continuar ali trabalhando fazendo aí as viagens pela 99 e ter esses direitos então eu percebi também que independente do Rota 99 eles estão também fazendo a entrega de cesta básica basta que o colega tenha 50 corridas apareceu aqui para um colega aqui em Sorocaba que nós não estamos nesse programa Rota 99 que ainda não se sabe quando que vai vir para nós 99 agiliza aí para chegar em Sorocaba hein que me parece ser muito bom esse programa e quem está participando tem o 99 abastece também quem está participando está gostando bastante então distribui para mais cidades aí coisa que dá certo tem que vir logo para a gente aí eu vi isso o colega aí não está né aqui em Sorocaba não tem Rota 99 mas apareceu para ele 50 corridas e ele tem direito aí a cesta básica dá uma olhada no seu aplicativo se você tem isso aí chegou isso aí para você então você completa aí as 50 corridas você tem direito então a essa cesta básica é lógico é lógico que tudo isso o que escolhendo selecionando fazendo só aquelas corridas que interessa e isso aí tá gente então não é porque agora vai ter cesta básica vai ter ponto vai ter desconto vai ter não sei o que que vamos fazer tudo que aparece agora de pouco aí eu acabei aceitando corrida sem querer então a 99 precisava corrigir isso aí também dois segundos é muito pouco e você viu aí são viagens que não dá para fazer então é seleção 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 você trabalha direitinho pega ali de manhã vai ter a tarde descansa um pouquinho mais a tarde você pega de novo eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí você vai conseguir fazer aí um bom dinheiro um bom valor mas com muito critério tá bom gente então essa é a recomendação de hoje tá funcionando tem sim a cesta básica pessoal ah eu acho que isso aqui não é verdade sim tá funcionando tem mesmo a cesta básica mas você tem que ver no seu aplicativo se chegou para você essa proposta se não chegou não adianta ficar fazendo corridas aí achando que vai ter então dá uma olhada é tudo pelo aplicativo beleza gente então assista aí os vídeos sobre o Rota 99 para você entender melhor como funciona cada fase e os benefícios que você tem certo? em mais cidades Rota 99 acho que vai melhorar bastante eu tenho conversado com alguns colegas nossos e estão dizendo que a 99 melhorou bastante com relação a benefícios a descontos para que ficar pagando 40 50% em lugar onde você vê que também as corridas não são boas assim certo? então é isso aí estou aqui recomendando para vocês o que é bom ah é propaganda não é propaganda e se fosse também não teria problema nenhum mas não é tá? eu estou recomendando o que é bom para nós o que eu faria é assim que eu digo para você agora analisa tá ruim na 99 só tem viagem que não interessa cai fora cai fora faz outro aplicativo é isso que eu quero dizer para você tem que fazer aquilo que seja bom para você para nós e não o que é bom para a empresa tamo junto fiquem com Deus bom domingo é isso aí valeu